Olá, minhas belicinhas da internet, meu nome é Beryl Indiene e hoje eu vou conversar com você de casa sobre traição com outro homem. Ficou curioso para saber como vai assistir o vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de conversão, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. A traição por si só nunca é uma coisa legal, né? É sempre uma quebra de confiança, uma perda, seja com homem ou com mulher. Agora, quando uma mulher é traída por outro homem, muitas vezes ela se sente mais culpada, se sente pior ainda, né? Só que, na realidade, este é um sentimento que não deveria existir. Quando a pessoa trai, a maior parte das vezes é porque já nem existe mais interesse, né? O interesse, o desejo, o respeito já acabou. Então, agora é bola pra frente, os dois conversarem, principalmente quando tem filho, a situação fica mais delicada ainda. Mas em respeito aos filhos, né? Não entrar naquele pé de guerra. Não adianta você também ficar disputando esse homem porque o desejo dele não está mais direcionado a você, né? Não tem muito o que fazer nesses casos. Eu sei que é muito doloroso e de fato é, gente, porque, como eu falei, toda traição não é nada legal, né? Você se sente muito mal, fica triste, tem aquela fase de luto, né? Mas é importante também que esse momento do luto seja vivido, né? Você chore tudo que tem que chorar, né? Pra que você consiga depois seguir em frente, né? A gente não tem como garantir que nunca vai passar por uma situação dessa. Mas o que a gente pode garantir é a forma como a gente vai lidar com isso, né? Lidando de uma forma mais racional, né? Pensando também nas pessoas ao redor, como seus filhos principalmente. Cuidando de você, né? Não se deixe se acabar, se abater por isso. Porque ninguém merece todo esse seu sofrimento, sabe? Eu acho que ele pode até perdurar por um tempo, que é a fase do luto, que é importante você passar por esse momento. Mas depois, bola pra frente que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa que te valorize, que te ame, que te respeite, que goste muito de você. Tem muitos homens que acabam, muitas vezes, se escondendo atrás de um relacionamento, né? Isso faz com que, quando a mulher descubra, ela se sinta humilhada, desvalorizada. Eu acho que uma pessoa que faz isso, que fica se escondendo atrás de um relacionamento, ele é um covarde, sabe? Tipo, deveria assumir logo, viver o relacionamento dele, sem ficar aí se escondendo atrás de uma mulher, de uma família. E o que mais tem, gente, infelizmente, são esses casos, né? Tem muitos homens que são, sim, homossexuais, mas devido aí à sociedade, a outras questões, eles acabam se casando, tendo filhos e vivendo, às vezes, uma dupla vida, né? Enfim, e você de casa? O que você pensa disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei por mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!